Olá pessoal, muito bom dia! Então vamos continuar as nossas aulas hoje, dia 29 de março de 2012. Então vamos lá, a gente já viu isso aqui na aula passada, foi bem interessante. A gente já delimitou aqui o tamanho, né? Funcionando aqui perfeitamente, show de bola. E agora então vamos melhorar um pouquinho mais isso aqui, tá pessoal? Na verdade, as duas coisas que eu vejo assim como as mais importantes nessa parte aqui seria a questão do tamanho, né? Pra evitar que o cara envie arquivos muito grandes. E também a questão do tipo de arquivo, pra evitar que dali a pouco o cara envie um arquivo que contém algum vírus, alguma coisa assim. Então são informações que são importantes que você consiga estar controlando, tá ok? Só pra gente finalizar aqui a parte do upload, na verdade tem aqui também uma opção bem interessante que a gente pode estar controlando aqui o tamanho dos arquivos. Então veja que aqui eu estou colocando 200kbytes, né? 200.000 bytes, que é equivalente a 200kbytes. Então ele só vai aceitar se for menor que 200kbytes, tá ok? Então, por exemplo, tu poderia... Aqui a gente está fazendo via programação, mas tu pode fazer isso também via servidor. Ou seja, tu pode dizer então nas configurações do teu servidor um determinado tamanho, pra evitar que ele... qualquer aplicação envia um tamanho maior do que o que você configurar no servidor. Então, aí é uma garantia a mais. Então, por exemplo, tu poderia vir aqui, ó... Onde é que nós temos? Vamos pegar aqui o nosso web aqui, que é o web config aqui. Aqui dentro, veja que a gente já trabalhou aqui com o session state, certo? Então, aqui eu também posso estar passando uma configuração aqui pra definir o tamanho máximo de arquivos permitidos, tá ok? Então, vamos colocar aqui, abrir aqui... E aqui você vai estar informando, então, no HTTP HOMETIMING. Aqui você vai estar informando, então, o máximo de arquivos... O máximo em tamanho em kbytes para os arquivos. Então, aqui nós temos o maxrequest length. Ou seja, tamanho máximo para as requisições, para os arquivos enviados. E essa informação você vai colocar em kbytes, tá pessoal? Então, por exemplo, ó... Tu não quer que dentro da minha aplicação nada ultrapasse aos 400kbytes. Ou seja, 400 mil bytes. Então, você vai estar informando isso aqui e aqui. Então, pessoal, a partir de agora, certo? Vamos vir aqui... Da que eu estou aqui... Vamos voltar aqui para o nosso file upload aqui. A partir de agora, pessoal, ele não vai... E qualquer arquivo que for enviado para o servidor que tenha mais de 400kbytes, né? Não necessariamente esse file upload. Qualquer situação que seja enviado arquivo com mais de 400kbytes, ele não vai permitir. Tá certo? Então, olha só que interessante isso. Se você pegar, então, aqui um arquivo aqui... Vamos pegar aqui um arquivo aqui... E veja que aqui nós temos esse... Coisas para o YouTube. Apenas 2,2kbytes. Vai permitir aqui perfeitamente. Certo? Vamos ver aqui, ó... Enviado com sucesso. Como a gente viu ao passado. Não vou nem olhar lá porque a gente sabe que foi. Certo? Vamos pegar aqui um de... Porque ele permitiu. Certo? Ele permitiu. Então, vamos pegar um... Deixa eu ver se eu consigo achar algum que tem aqui entre 200 e 400kbytes. Só para a gente ver, então, a diferença. Deixa eu ver aqui... Eu já vou pegar direto, então, um aqui de mais de 400kbytes. Tá? Esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que está. 425bytes. Achei que era 425kbytes. É claro que se tu pegar aqui o Lucas Netsk Portfólio. Certo? Isso aqui, o próprio servidor não vai permitir. Tá certo? O próprio servidor já não vai permitir que sejam enviados. Deixa eu abrir aqui. Aí já vai, ó. Já caiu numa falha de servidor aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é ocasionado. Então, pelo outro erro, certo? Pela configuração que a gente acabou de colocar aqui. Ele não está permitindo mais de 400kbytes. Tá ok? Se você pegar aqui... Opa! Onde é que estou aqui? Se eu pegar aqui... Aqui a minha aplicação aqui. Deixa eu selecionar alguma coisa aqui. Que tenha... Deixa eu pegar detalhes aqui. Vou tentar achar algum arquivo que seja... Que seu tamanho fique... Aqui, ó. 269kbytes. O que é isso daqui? YouTube. Ok. Vamos enviar. Vamos abrir aqui. Vamos enviar, ó. Não foi enviado, pois o arquivo é muito grande. Certo? Ou seja, a nossa aplicação aqui, ele não está conseguindo enviar. Por quê? Porque ele é maior do que 200. Certo? Mas não deu aquela mensagem de servidor. Porque aquela mensagem de servidor é apenas para os que forem maiores que 400. Certo? Então, não é aceitado. Claro que a gente não está tratando isso aqui. Apenas está proibindo que seja enviado. Por isso que se você escolher alguma coisa mais 400, aqui vai acabar dando aquele erro lá. Tá ok? Então, aqui, 220. Beleza. Ele não vai aceitar. Normal. Normal. Certo? Agora, se eu pegar aqui um maior de 400, aqui, já vai dar aqui aquele outro erro. Deixa eu ver se tem um aqui maior que 400. Aqui não tem nenhum que seja maior que 400. Aqui, ó. 659 aqui. Vou enviar aqui. Aí, ele cai no erro do servidor. Vejo que isso aqui já é por causa desse Max Request Language. Então, dessa forma, tu tem um controle bem maior aí sobre a tua aplicação, sobre o que pode, sobre o que não pode. Então, isso aqui é válido para toda a tua aplicação. Já isso aqui, que a gente programou aqui, é válido somente aqui para o upload. Tá ok? Então, veja que os dois estão entrelaçados aqui. Então, aqui, eu estou gerenciando o tamanho máximo. Ainda não definimos os tipos de arquivos que ele vai aceitar. Apenas o tamanho máximo. E aqui no AppConfig, então, aí sim, para toda a minha aplicação. Valeu? Na próxima videoaula, então, a gente vai continuar. Um abraço e tchau.